Eu tenho que ser muito sincero com vocês, porque às vezes aqui no canal nós também erramos. Isso acontece em todas as famílias. E eu preciso sempre, quando eu cometo um erro, vir aqui e fazer um esclarecimento, fazer uma ressalva. E o erro dessa vez foi a respeito do motivo de Pazuello ser obeso. Nós falávamos aqui que Pazuello era obeso porque ele ficava comendo muita bolacha recheada e fazendo pouco exercício, principalmente o exercício laboral. Se tem uma coisa que Pazuello detesta é a parte de trabalhar, ele odeia trabalhar. E nesse ponto nós estávamos certos. Pazuello também, ele é rechonchudo, ele é obeso, ele é gordo porque ele não trabalha, não faz exercício, principalmente o trabalho. Mas ele não está obeso por conta de comer muita bolacha recheada. Pazuello está com muito sobrepeso porque além de não trabalhar, ele come muito leite condensado e fica participando de churrascão do exército. Churrascão do exército feito com dinheiro público, obviamente. Porque o exército virou uma grande farra. É leite condensado pra lá, é o Pazuello se banhando com leite condensado, ele manda vir o leite condensado, depois manda vir picanha, coração, cervejinha. E se vocês acham que eu estou brincando, não, eu não estou brincando, estou falando muito sério. Claro, a parte do Pazuello é brincadeira. Mas o exército virou uma vergonha fazendo churrascão com dinheiro público. Eu vou ler pra vocês. Não é churrascão curto não, não é churrascão pequeno, não, 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 não. É churrascão com bife de coube e muito bife de coube. Mas antes, clique no botão de gostei, deixe a força pro canal, o like é muito importante. Olhem só essa reportagem. Dinheiro público bancou 700 toneladas de picanha e 80 mil cervejas para militares. 70 militares, 70 toneladas de picanha, nem pra eles comprarem um filé mignon. 70 toneladas de picanha e depois o pessoal reclama porque o Pazuello está do tamanho que está, porque os militares não conseguem fazer uma flexão de braço, porque o general Heleno está com um problema cardíaco, porque é muito churrascão. 700 toneladas de picanha. Haja gordura, haja gordura. Eles vão correr, claro, vai ter uma guerra no Brasil, eles vão correr, vai entupir a coronária, eles vão morrer. Também comendo com carne gordurosa, será que eles salgam a picanha antes de colocarem pra gris? Pra grilhar ou não, não sei. Deputados do PSB, vou ler pra vocês a reportagem, porque a gente tem que brincar com uma situação dessa, né? Leite condensado, é picanha, é cerveja, é Eduardo Pazuello, o Exército, hoje as Forças Armadas, elas são uma piada. Deputados do PSB da Câmara protocolaram uma representação na Procuradoria-Geral da República, a PGR, e pelo tamanho também do Augusto Aras, ele com toda certeza também estava participando desse churrascão. Se ele não participa do churrascão do Exército, ele participa dos jantares da casa do Bolsonaro, por isso que ele é um omisso. Augusto Aras da PGR não faz absolutamente nada. Ele defende o Bolsonaro em todas as instâncias, em tudo que ele pode, ele defende o Bolsonaro, então não vai adiantar nada protocolar isso na PGR, porque o Augusto Aras, ele é um vassalo, um subalterno do Bolsonaro. Então o PSB, que muitos deles são traidores, canalhas, porque votaram a favor da autonomia do Banco Central, mas voltando a isso aqui, um assunto que já discutimos, então o PSB, deputados do PSB, possivelmente não foram aqueles que votaram a favor do Banco Central, mas isso aqui a gente está especulando. Protocolaram uma representação na PGR contra o que considera o uso de recursos com ostentação e superfaturamento por parte das Forças Armadas. O documento endereçado ao Procurador da Geral, Augusto Aras, inclui gastos exorbitantes com itens para churrasco, tais como carne, cerveja e carvão, para matar a fome do Eduardo Pazuello, porque a gente achava que o Bolsonaro estava subornando o Pazuello com bolacha recheada, não, era claro que era com churrasco, que era uma picainha, mas enfim, vamos voltar para cá. Churrasco, carvão e cerveja, caindo para churrasco, carvão e cerveja. Foram compradas toneladas de picanha, milhares de litros de cerveja e centenas de latas de Skol Beats, segundo o Anuncio, olha como que eles são, Skol Beats, eles são descolados, será que rolou uma musiquinha? Para ver o jeito como eles se vestem fora da farda, com toda certeza, deve ter sido uma música de péssima qualidade, não tocou Pcirico, com toda certeza Pcirico não tocou, os militares não têm um bom gosto o suficiente para ouvir um lepo-lepo. Mas aqui, o documento é assinado pelos deputados Elias Vaz, Alexander Molon, é Alexandre Molon, mas eu gosto de falar Alexander Molon porque ele é bonitão. Alexander Molon, eu acho que ele fica mais charmoso. Denis Bezerra, Lidzi da Mata, Camilo Capiberib, Bira do Pindaré e o Wilson da Feateng. E foi movido semanas após a imprensa revelar dados sobre gastos do governo federal com comida. Os parlamentares indicam sobrepreço de até 60% do preço de itens adquiridos pelas Forças Armadas. Haja picanha, né? Como será que eles pagaram isso? Será que aquele avião, sabe o avião? Será que parou lá também no churrascão? Não sabemos, né? A gente não sabe, vamos ver. Só estou especulando como faz aquele Fiuza, aquele rapaz dos dentes amarelados. Ele só fica conjeturando, fazendo perguntas. Também estão fazendo perguntas. Será que aquele avião parou lá também no churrascão? Será que o que teve nesse churrascão? Uma pena que nós não fomos convidados, né? Eu estou reclamando aqui. O meu vídeo é mais um desabafo porque eu não fui convidado. Gostaria muito de ter sido convidado. Em um pregão eletrônico realizado em 2020 para o 13º Batalhão de Infantaria, foram adquiridos 500 garrafas de cerveja Stella Artois. Pelo menos é um pouquinho melhor do que Skull Beats, né? São todos marotos. Será que eles tomam uma cervejinha enrolando assim o... Sei lá, aqui está a garrafinha de cervejinha enrolando assim o guardanapo bem maroto, bem malandro? Talvez sim, né? Não sabemos. Vamos só especular aqui. Stella Artois a R$9,05 cada. No mesmo certame, o Batalhão adquiriu também 3 mil garrafas de Heineken. 3 mil garrafas de Heineken. Cara, 3 mil garrafas. Acho que nem no Lula-Palhousa se toma tanta Heineken assim. A R$9,80 cada. Já a 23ª Brigada de Infantaria de Selva foi agraciada com 3 mil e 50 garrafas de Eisenbahn a R$5,99. Não sabemos se houve algum outro tipo de coisa, algum tipo de produto ilícito, mas isso é com a turma do Bolsonaro, eles arrumam no precinho também. E claro, como todas as ações da família do Bolsonaro, isso é tudo por baixo dos panos. Verifica-se que a maioria dos processos de compras desses produtos seguiu procedimento de licitação. A administração pública teve a coragem de mover a estrutura federal para conduzir cetames com o objetivo de comprar grande quantidade de cerveja. Olha só, agora vou trazer para vocês os detalhes da carne. Será que teve coração? É vinagrete? Não sei. Os dados do Portal da Transparência mostram que o órgão adquiriu 569,2 toneladas da iguaria. A marinha adquiriu de picanha, né? A marinha adquiriu 88 toneladas, no total 76 processos solicitados garantiram a compra de 714 toneladas do corte, isso de picanha. E aqui tem aqui, fala um preço, a compra desse produto não é crível em tempos de crise financeira, uma vez que este não é o corte para se comer no dia a dia de uma especialização e preço. Então fala aqui, em uma delas a foto mostra, o documento inclui fotos de supermercados onde os preços aparecem muito menores do que os registrados em leilão. Uma delas a foto mostra a lata de boêmia e puro malte. Aqui tem vários e vários detalhes desse churrascão. O que será que rolou nesse churrascão? Esse churrascão do exército está me deixando mais intrigado do que o surubão de Noronha. Será que tem fotos desse churrascão do exército? O que será que rolou nesse churrascão do exército? Nós sabemos quem levou a cerveja, nós também sabemos quem levou a carne. Agora o que nós queremos saber é quem levou a farinha. Será que teve farinha nesse churrascão do exército? Deixem aí nos comentários. E enquanto você deixa um comentário, você clica no gostei, se inscreve no canal e me segue no Twitter também. Você queria participar desse churrascão, desses churrascões exército? Porque pô, é muita carne para um churrasco só, né? Enfim, teve farinha também? Deixa aí nos comentários e se sabe, né? E me sigam também no Twitter, é arroba profileo oficial.